Nesta terça-feira, dia 7 de junho, as polícias civis e militar deflagraram em Itabaiana a operação Alavantu, com o intuito de cumprir mandados de prisão contra investigados por roubos à mão armada praticado justamente aqui na cidade de Itabaiana. O delegado Rafael Kalf vai contar pra gente como é que se deu todo esse processo da investigação. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Bom, são na verdade três investigações principais com o intuito de dar uma segurada. O número de roubos veio aumentando do final de dezembro até mais ou menos o meio de fevereiro. E a gente começou com o processo investigativo mais a fundo, principalmente voltado para o roubo à motocicleta. No final de março a gente já começou a deflagrar, a cumprir alguns mandados de prisões pontuais, justamente para já começar a inibir essa prática. E resolvemos estartar essa operação em conjunto com a polícia militar, nas vésperas da festa dos caminhoneiros, justamente para desestimular a prática dos crimes patrimoniais, principalmente roubo à mão armada, que foi o caso dessa operação específica. Todos os alvos são envolvidos com roubo utilizando arma de fogo. Então, assim, eram indivíduos, que são indivíduos de uma periculosidade elevada. Todos utilizavam de bastante violência nas suas empreitadas criminosas. E até, assim, inclusive, alguns já tinham diminuído a quantidade de idas na rua, mas já estavam na parte do comércio. Então, assim, agenciando, alugando armas, adulterando motocicletas, sinais identificadores, e fazendo, assim, a ponte, o comércio, no caso a gente chama de receptação qualificada, que seria o comércio informal. Então, a maioria deles, todos eles eram envolvidos, mas a maioria deles atuavam diretamente com roubo armado. E essa parte da receptação, que também tem uma grande importância, a gente também deu um enfoque nisso. São três associações criminosas principais, mas que ainda não são todas. Então, a gente procura, ainda a investigação vai continuar, a gente tem alguns mandados ainda a serem cumpridos. Então, claro que, estrategicamente, não vale a pena cumprir todos de uma vez só. A gente vai minando aos poucos, diminuindo e sentindo também, a gente faz a nossa medição, através do boleto de ocorrência, principalmente, da denúncia anônima, e a gente vai sentindo o feedback da sociedade. Então, a gente tenta, justamente, trabalhar esse tipo de demanda, com a repressão mais incisiva, como foi a situação de hoje, já o deflagrante de uma operação. No total, hoje, foram cumpridos nove mandados de prisão, uma prisão em flagrante e seis buscas. Então, já é considerado um médio porte, e a gente continua, também, nas investigações. Acredito que, nos próximos meses, também devem ser deflagradas outras operações, aqui na região. Nessa ação de hoje, houve uma morte em confronto, né? Um indivíduo de 20 anos. O que é que havia, justamente, contra esse indivíduo? A gente sabe que ele era suspeito, tanto de uma tentativa de latrocínio. O senhor pode citar para a gente que caso foi esse? Com certeza. Era um sujeito suspeito, assim, bastante perigoso. A tentativa de latrocínio foi contra uma criança, no caso, adolescente, né? De 13 anos. Ele anunciou o assalto. Eram três pessoas em cima da moto. Ele anunciou o assalto. Quem estava conduzindo a moto não parou. E ele atirou pelas costas após a passagem da moto. Atingiu as costas de uma criança, na região ali do povoado Mangueira. A criança perdeu os movimentos parciais das pernas. Foi até o... Foi atendido no Uzi. Entrou em cirurgia. Não foi retirado o projétil, assim, por questões médicas. Por questões médicas, era mais apropriado que se deixasse. Era mais arriscado que fizesse a cirurgia para retirada do projétil. Mas, graças a Deus, a pessoa, a adolescente se recuperou e vem melhorando cada dia mais. Mais alguma informação que o delegado queira passar para a população? Principalmente a questão do disque denúncia, né? Que é um meio de comunicação entre a população e a polícia. A gente dá bastante valor ao disque denúncia. A gente apura, realmente. Não deixa ao léu. Então, a gente, todos os disque denúncias que chegam, a gente vai apurar, vai verificar a procedência. E é uma ferramenta que nos ajuda bastante. Muitos deles a gente chega através do disque denúncia. Então, que a população continue ajudando. Acho que é a principal ferramenta hoje de comunicação entre a polícia e a população. E o anonimato é garantido. Então, não precisa ter medo. A gente vai trabalhar da forma mais, vamos dizer assim, sigilosa possível. Então, eu acho que é o melhor meio de caminho hoje para a gente, que a população possa nos ajudar. Em relação a essa operação de hoje, a Operação Alaventú, quais as localidades que esses investigados foram encontrados? Bom, foi, na verdade, todos os alvos que foram presos, dos nove. Oito foram na região de Itabaiana e um em São Domingos. Só que esse de São Domingos havia cometido um roubo aqui em Itabaiana. Só que como ele morava lá, o cumprimento do mandado foi lá. Mas os outros todos eram aqui e eles atuam na região. Tem investigações. O próprio rapaz que entrou em confronto já tinha investigação de roubo dele no Campo do Brito. Inclusive, um dos mandados era da região do Campo do Brito. Teve um outro rapaz que foi preso, que também já tinha investigação lá no Campo do Brito. Então, assim, são pessoas que atuam em toda a região aqui no Agreste. Circulam de Itabaiana, Moita, Malhador, até São Domingos. Então, eles não têm, apesar da operação ter sido focada na região, na cidade de Itabaiana, os mandados foram cumpridos aqui, mas são pessoas que atuam na região toda. Então, acredito que vai dar uma segurada legal aí e vai ser um acréscimo para toda a região. Lembrando que todas as informações sobre essa operação de hoje, vocês conferem acessando itnet.com.br. As imagens são de Federico de Lice e Thais Cristina para a TV Itnet.